Influenciador Arnoldo Grau é preso em Belo Horizonte, suspeito de homicídio praticado em 2018. Arumutuka Notícias O influenciador digital belo-horizontino Arnoldo Henrique, de 29 anos, foi preso nesta segunda-feira, dia 7 de novembro. Ele foi levado ao gemado em uma viatura da Polícia Civil para a sede do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte, no início da tarde. Segundo fontes ligadas às investigações, ele é suspeito de um homicídio registrado em 2018. De acordo com a Polícia Civil, Arnum e outros dois homens detidos são investigados pelo crime ocorrido no bairro Cabana do Pai Tomás, na região oeste de Belo Horizonte. Arnum do Grau, como é conhecido nas redes sociais, tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, onde anuncia que é figura pública humorista e influencer. No espaço, ele publica fotos e vídeos empinando motocicletas. Em 2020, seguindo o exemplo de outras personalidades da internet, Arnum organizou um sorteio de um Toyota Corolla usado entre os seguidores. O objetivo, segundo ele divulgou, seria ajudar pessoas que não têm dinheiro para comprar um carro. O objetivo, segundo ele divulgou, seria ajudar pessoas que não têm dinheiro para comprar um carro.